Para facilitar o jogo tem que fazer isso aí. E aproveitar a oportunidade que o professor tem para chegar no domingo e fazer um grande jogo. Júnior, Júnior, só tirar uma dúvida, só tirar uma dúvida aqui. O teu nome é Caio? Por que a chuteira Caio Júnior? Não, o nome é do meu filho. Eu tenho um filho e o nome dele é Caio Júnior. E meu nome é Júnior mesmo. Obrigado.